Eduardo, um prazer tê-lo aqui, muito obrigado pela tua presença, a gente se sente lisonjeado de ter você aqui na UFPR, dentro do nosso evento Inova Session, isso mostra como o nosso evento ele cresceu aí nas últimas edições, e a primeira coisa que eu queria te perguntar é, você tem perfil no Facebook? olha, meu trabalho é ficar no Facebook, não, tô brincando, tenho, sempre tive, na verdade eu tenho perfil no Facebook há um pouco mais de 10 anos, e eu não tinha, eu tinha Orkut enfim, eu sou da geração do Orkut, não sei se significa alguma coisa pra alguns aqui talvez não mais, mas eu me lembro de alguns amigos falaram assim, ah, você tem que entrar no Facebook, você tem que entrar no Facebook, e eu falei, ah, vou entrar, mas tinha pouca gente conhecida na época, mas aí eu logo fui morar no exterior, e aí mudou minha vida porque foi muito importante, eu fui morar no Irã, não é que eu fui pra Paris, Londres eu fui pra Teherã, e a minha família, quando eu, minha despedida pra ir pra lá, aparecia um velório, as pessoas, meu Deus, o que você vai fazer no Irã, né, o que aconteceu? eu tava indo a trabalho, e o Facebook foi o meio pelo qual eu mandava notícias, compartilhava fotos, mostrava que é um país maravilhoso, com um povo muito gentil, muito simpático né, que tem uma imagem na imprensa, que às vezes é um pouco estereotipada, então o Facebook pra mim sempre foi muito importante do ponto de vista pessoal, eu jamais imaginava naquela altura que eu viria a trabalhar na empresa alguns anos depois Uxa, que legal, você quer ser meu amigo no Facebook? Pode me adicionar, se eu não responder logo, você já entendeu o recado, não tô brincando depois desse convite, depois desse convite pra participar desse evento incrível, com certeza. Eduardo, fala um pouquinho mais de você, como é que foi essa tua trajetória até que você chegou aí no Facebook, você já contou uma parte aí na tua experiência no Teherã, então fala um pouquinho mais. É, eu comecei, eu sou formado em Direito, originalmente, e é curioso que eu entrei na faculdade de Direito querendo ser juiz, passou seis meses, eu já não queria mais ser juiz, mas eu não sabia o que eu queria ser, nem sabia se eu tava no curso certo, mas enfim, aí você vai até o fim, né, imagino que alguns já passaram por isso, e aí quando eu terminei eu comecei a advogar, entrei muito na área de negócios, de advocacia voltada pra negócios, fusões e aquisições e tal, e falei, não, isso aqui não é pra mim, e aí tava em busca de alguma coisa diferente, uma carreira internacional, e muita gente que vai fazer Direito, principalmente na faculdade de Direito da USP, tem como objetivo prestar o concurso do Rio Branco, que é pra carreira diplomática, e aí por influência de alguns amigos, principalmente amigos de infância que estavam fazendo, eu falei assim, ah, quer saber, eu acho que isso vai ser uma coisa muito legal, eu sou uma pessoa diplomática, né, e aí eu fui, enfim, segui por esse caminho, entrei no Rio Branco, fiz a academia diplomática, depois trabalhei em Brasília por um tempo, fui pra Teherã, né, fiquei dois anos na Embaixada do Brasil em Teherã, voltei pra Brasília, fiquei mais dois anos lá, e minha última atuação como diplomata, antes de sair da carreira, foi em Nova Iorque, na missão do Brasil junto à ONU, então eu era representante do Brasil, delegado do Brasil junto à ONU, e ali eu percebi que, pra mim, o ciclo tinha se fechado, assim, era uma carreira que eu admiro muito, mas ao mesmo tempo com alguns aspectos que não me faziam feliz, e aí eu decidi voltar pro Brasil, e por uma dessas coincidências, um amigão meu, da área de engenharia, tava trabalhando no Facebook, ele falou, olha, acho que tem uma oportunidade aqui que pode servir pra você, e aí acabou dando certo, e eu entrei pra trabalhar na área de políticas públicas do Facebook, pra implementar projetos estratégicos, e daí veio nascer o projeto que a gente vai falar um pouco mais daqui pra frente, que é a Estação Hack. Mas, enfim, a minha carreira é bem variada, assim, né, como vocês puderam perceber. Pô, legal que, você colocou, você tinha uma carreira bem definida já, né, tinha uma carreira sólida, e pensou, acima de tudo, na tua felicidade, né, no teu caminho que ia te fazer bem. Olha, não foi... Não sei se a decisão foi uma decisão fácil, né? Não, não foi, assim, na verdade, eu digo, ela não foi rápida, mas ela foi fácil, porque ela foi construída ao longo de um tempo, assim, eu já ensaiava algumas, sei lá, alguns momentos em que eu ia tirar um sabático da carreira e tal, e aí acabou não acontecendo, porque, quando eu estava em Brasília, me preparando para arrumar um sabático, aí eu fui convidado para ir para Nova York, é um convite que você não recusa, né, é um posto mais disputado que existe na carreira, e foi uma experiência muito interessante, mas aí eu fui amadurecendo, foi um processo de amadurecimento dessa ideia de buscar algo fora. E aí, quando eu fui para o Facebook, era talvez algo assim, eu não precisava ter abandonado totalmente a carreira, podia ser algo temporário, mas aí eu vi que realmente não faria sentido eu voltar, eu tinha realmente me encontrado, e aí foi tranquilo para mim realmente me desligar completamente. Mas, assim, é mais difícil de explicar para as pessoas do que foi para mim mesmo, sabe? Porque realmente é um pouco... causa um pouco de espanto, assim. Mas eu acho que, assim, eu entendo cada vez mais as novas gerações, eu vejo pelo meu irmão que ele é bem mais novo que eu, que, enfim, a gente é muito bom buscar se reinventar. Acho que é muito ruim ficar sem saber o que você quer fazer, e às vezes acontece, mas a gente precisa tentar se programar, né, enfim. Mas acho que é muito bom se reinventar, e para mim foi uma reinvenção que tem dado certo, eu tenho gostado. Bacana, então fica aí essa experiência para aqueles que não estão felizes em seus atuais postos de trabalho. Planejem. Vocês viram que a decisão não foi difícil, né, Eduardo, de ter colocado, porque houve um planejamento, já vinha com um processo de construção, né? Eu confesso que, lógico, uma escala bem menor, eu trabalhei muito tempo aí nas instituições financeiras, e eu sempre me programei, porque eu queria trabalhar como servidor público. Eu queria ser servidor público, essa era a minha vontade. E a possibilidade de eu trabalhar aqui na UFR, onde eu me formei, eu tenho toda a minha formação e poder retribuir, me deixa muito feliz. É por isso que a gente faz toda essa loucura aqui. A gente tem toda essa doação para fazer, porque a gente trabalha feliz, e não tem coisa melhor do que a gente trabalhar feliz. Agora me fala um pouquinho aí do Facebook, das ações de inovação, e especificamente aí da Estação Hack. Tá bom, vou começar falando de inovação de forma um pouco mais ampla. Eu acho que para o... Bom, inovação está no DNA do Facebook, né? A gente nasceu há 15 anos, um pouco mais de 15 anos, num ambiente mais ou menos como esse, assim, acadêmico, né? Era o dormitório da Universidade de Harvard, cinco jovens ali que criaram, e foi de cinco pessoas para 43 mil funcionários, que é o número de funcionários hoje do Facebook no mundo. Então, eu acho que o grande mérito, foram muitos méritos da empresa ao longo do tempo, mas o grande mérito foi assim, incorporar a inovação no DNA, fazer disso um hábito frequente, diário, e isso está imbuído em todos os valores da empresa representam isso. Então, eu acho que é muito comum, às vezes, a gente ver, ah, você vai criar uma empresa, então você precisa de uma missão, você precisa de valores. Na verdade, o processo é o contrário. O que você quer e como que isso se transparece em alguns valores, em alguns princípios. Então, quando a gente olha, por exemplo, para o Facebook, como é que a inovação é colocada para as pessoas, para elas absorverem essa cultura de inovação. Eu acho que um dos lemas que a gente tem lá, os lemas são em inglês, mas eu vou fazer versões livres em português, é o Be Bold, que é Seja Ousado. Então, assim, você está numa empresa que te dá o espaço, o ambiente, as oportunidades para que você ouse. Seja ousado, de fato. Você vai ser medido por isso. Se você for muito conservador, você não está entregando o que é esperado de você. Se você for muito ousado e também for irresponsável com os riscos, também você exagerou um pouco. Mas, enfim, seja ousado. Seja rápido. Move fast, é o que a gente diz. Porque a gente está num universo, que é uma indústria de tecnologia, que os dias, enfim, os anos viraram semanas ou dias. Então, se você demora muito para se reinventar, para fazer coisas novas, para criar coisas novas, a competição é avassaladora, ela te atropela. Então, você tem que ser ousado, você tem que ser rápido. Você tem que ser aberto. Então, a gente tem esse outro lema, que é ser aberto, porque as pessoas têm que ser abertas a feedback o tempo inteiro, elas têm que ser abertas, e o nosso espaço é todo aberto e sempre foi. Então, se você for no escritório do Facebook aqui no Brasil ou na nossa sede, em Menlo Park, na Califórnia, você vai ver que ninguém tem sala. Ninguém. É tudo totalmente aberto, porque a gente quer que o espaço físico retrate essa postura que a gente espera das pessoas. Enfim, e por aí vai, tem outros valores também, mas eu acho que isso tudo nos leva a uma cultura de estar vivendo a inovação. Como é que isso se dá na prática, em ações, por exemplo, que a empresa organiza? Os hackathons. Acho que hoje em dia, quando a gente fala em hackathon, já ficou uma coisa bastante corriqueira. Mas o Facebook faz hackathon desde sempre. Na verdade, a gente talvez tenha inventado um pouco dos hackathons. Se você entra na nossa sede, tem um letreiro enorme que se chama The Hacker Company, a empresa de hackers. Porque é muito isso. O hackathon é um exercício que a gente faz sempre, internamente, e dali surgem produtos e funcionalidades novas o tempo todo. Então, por exemplo, botão like. Surgiu de um hackathon. E muitas outras coisas surgiram de um hackathon. Então, acho que esse é um momento em que a empresa se propõe a criar coisas novas e juntar as pessoas do mundo inteiro. Então, por exemplo, quando vai ter um hackathon global, a gente faz aqui no escritório de São Paulo, o nosso hackathon, a nossa versão, elege a melhor solução que foi criada, manda para uma comissão lá, na matriz, e a gente já teve soluções que foram levadas lá, e aí é o próprio Mark Zuckerberg que vai estar lá na banca final e que vai ouvir a sua solução. Então, isso é muito legal. É você saber também que... Porque a pior coisa é você dar o espaço para criar e depois você mata todas as ideias. Aquela história, a pessoa começa com aquela fala, assim, olha, eu vou ser o advogado do diabo aqui, eu acho que isso não vai funcionar. Então, assim, tem coisas que não funcionam. Hackathon, a grande maioria das coisas não vão existir mesmo, não vão sair do papel. Mas você tem que ter a possibilidade de aquilo sair do papel, senão... E de você ser ouvido no nível mais alto da empresa. Isso diz muito sobre como isso estimula as pessoas. E, por fim, eu sei que a resposta está um pouco longa, mas qualquer coisa você me corta. Não, tranquilo, com a vontade. Eu acho que tem a questão de entender que a inovação é sempre um processo colaborativo. E isso, a gente sabe que funciona em algumas indústrias, não funciona em outras. Mas, se você olhar a história do Facebook, o Facebook sempre foi criando e abrindo a tecnologia criada. Então, não sei se tem aqui na plateia pessoas que são desenvolvedoras, programadores, e se olharem um pouco para a história de várias linguagens que foram desenvolvidas, o Facebook é uma grande força que move a linguagem aberta, as linguagens de open source. Então, tem vários exemplos de como a gente criou coisas internamente e abriu externamente, porque aí a comunidade como um todo pode ajudar a desenvolver. E aí o processo de inovação, que era reduzido dentro de uma empresa, dentro de um grupo de pessoas, passa a ser algo global, universal. Então, por exemplo, a gente olhar a linguagem React, é um banco de linguagens que o Facebook criou e abriu para a comunidade. Em realidade, aumentada, Torch, PyTorch, também foi o Facebook. E a gente chegou ao ponto de criar também coisas que poucas pessoas talvez saibam. A gente foi dos primeiros a ter data centers gigantescos. Porque vocês imaginam, mensalmente, aquele número que você trouxe aqui é que tem 2,45 bilhões de pessoas usando o Facebook. Mas a gente é uma família de aplicativos. A gente tem o Facebook, o Instagram, o WhatsApp e o Messenger. Somando essas quatro, mas sem repetir as pessoas, são 2,8 bilhões de pessoas utilizando mensalmente. Então, você imagina a quantidade de data centers que a gente tem no mundo inteiro dos centros de processamento de dados. Então, isso envolveu, lá atrás, desenvolver tecnologia, desde desenhar o prédio do data center, de fazer os clusters de computadores. E a gente foi sempre abrindo e divulgando esses papers. Outras empresas acabaram fazendo isso depois. Então, eu acho que isso também representa o quanto a gente vê que a inovação é um processo que pode ser colaborativo, mesmo entre empresas, concorrentes. Então, isso eu acho que diz um pouco de como a gente vive a inovação no dia a dia. E o bacana é que ele está bem, esse posicionamento do Facebook, ele está bem alinhado com o tema do InovaSession desse ano. Que é a inovação aberta, conexões que transformam. Para a gente pensar em trabalhar de forma colaborativa com outros players. Então, eu particularmente, também, como estou envolvido nisso diariamente, nem sempre eu estou bancando o Danilo Gentili, todo dia. Mas, eu entendo que é muito mais fácil a gente trabalhar de forma colaborativa. Somando esforços. O que eu posso ser bom em uma coisa, eu posso não ser bom em outra. Então, a estratégia, vocês veem, o Facebook tem essa estratégia, quem sou eu para falar que isso não funciona. Está aqui na prática, mostrando que o efeito da colaboração, ela pode trazer de resultado. E, dentro desse conceito de colaboração, eu acho que a Estação Rack tem muita coisa bacana. Então, fala um pouquinho para a gente da Estação. Bom, eu falei que, quando eu entrei no Facebook, a minha posição era justamente para tentar desenvolver algum projeto que fosse estratégico para o Facebook no Brasil, na verdade, na América Latina como um todo. e eu recebi essa missão com uma missão muito boa, desafiadora, mas muito legal, que é assim, olha, a gente quer criar um projeto que faça sentido para o Brasil. Então, a gente não está te contratando para implementar, a gente está te contratando para juntar equipes do Brasil e do mundo e que desenhem algo para o Brasil, seja relevante para o Brasil. Então, isso foi muito legal. E a Estação Rack nasceu dessa liberdade de a gente poder criar algo que fizesse sentido para cá. Então, como foi esse exercício de criação? E aí eu já digo, a Estação Rack é o primeiro centro que o Facebook abriu no mundo para a inovação aberta e ele fica em São Paulo, na Avenida Paulista. A gente trabalha em três frentes lá. Basicamente, é a formação de novos talentos em tecnologia, capacitação de empreendedores e apoio a startups de impacto social. Mas como é que a gente chegou nisso? Acho que vale a pena contar um pouco dessa história. Bom, a gente, primeiro, nessas sessões de brainstorming para decidir o que fazer, nós, obviamente, partimos da constatação. Olha, o Facebook é associado a uma rede social, mas a gente é, na verdade, uma empresa gigante de tecnologia. Tudo o que a gente faz tem muita tecnologia, tem muita pesquisa e desenvolvimento envolvido. E a gente sabe o potencial transformador da tecnologia na vida das pessoas, tanto num nível individual, como geração de renda, por exemplo, para quem passa a ser alguém capaz de criar novas tecnologias, quanto do ponto de vista coletivo, de sociedade mesmo, basta ver o quanto essas novas tecnologias impactaram a nossa forma de viver. Então, partindo desse princípio, a gente falou, obviamente, tem que ser alguma coisa muito ligada à tecnologia. Aí vamos olhar um pouco para o retrato brasileiro, o que nós vimos na indústria de tecnologia aqui no Brasil. Uma indústria crescente, criativa, com muito espaço, mas com muita falta de mão de obra, de talentos, de gente qualificada para ocupar as vagas. Tem um estudo da Brascom, que é uma associação do setor de tecnologia, que diz que até 2024 a gente vai ter 420 mil novas vagas abertas na área de tecnologia. E hoje a gente já tem um déficit de 160 mil pessoas. Ou seja, olhando para isso, a gente falou, poxa, como é que o Facebook pode juntar essas duas coisas? Vamos investir em formar novos talentos em tecnologia. Como? Fazer uma universidade? Não. A gente decidiu dedicar boa parte do nosso espaço selecionando parceiros de excelência e a gente dá as bolsas de estudos integrais para os alunos. Qual é o objetivo? Também focar em diversidade e inclusão. Por quê? Porque um dos pilares, quando a gente olha para qualquer estudo de ecossistemas de inovação, e aqui eu estou falando para muita gente que é especialista no assunto, diversidade e inclusão é um componente fundamental da inovação. E quando a gente olha para o perfil hoje da indústria de tecnologia, de várias indústrias, é muito o mesmo perfil de pessoa, que em geral é o homem branco, heterossexual. Então, assim, nada contra, mas a gente precisa de diversidade, porque os diferentes pontos de vista vão gerar embates críticos e vão resultar em um produto melhor no final. Então, nós decidimos olhar nesse programa de bolsas, a gente já concedeu, só nessa frente, mais de 12 mil bolsas, de estudos para cursos de programação, tentar incluir o máximo possível pessoas que não teriam condições de pagar e sempre ter uma paridade de gênero. Para a gente é muito importante. Embora a procura seja muito maior entre os homens, a gente dá uma equilibrada para que a gente consiga formar muitas mulheres na área de tecnologia também. Eu acho que, antes de eu explicar o restante, a gente poderia, não sei se está no jeito, a gente poderia passar um pouco o vídeo dos alunos. Legal. Isabela e Isabela. Tem dois vídeos que eu selecionei, um deles é o dos alunos. Se você puder soltar... Nunca pensei em trabalhar com tecnologia. Era uma coisa que estava ali presente na minha vida, sempre me interessei, lia a respeito, mas nunca pensei que isso poderia ser minha profissão. Me senti muito bem-vindo, me senti muito representado também. Quebrou minhas expectativas, assim. Eu consegui aprender. Eu posso falar hoje, não sei. Eu diria mais. Quando a gente foi criar a Estação RAC, decidir exatamente o que fazer, a gente sabia que a gente queria criar para o Brasil, especificamente, uma iniciativa que gerasse muito impacto. O que a gente percebeu? Primeiro, um desemprego muito alto entre jovens e, ao mesmo tempo, uma sobra de vagas na área de tecnologia por falta de mão de obra qualificada. O que nós decidimos fazer? Vamos investir na formação de jovens e possam ajudar as empresas, as startups que estão precisando dessa mão de obra a crescer, a criar novos produtos, a criar novas soluções para o Brasil. O Reprograma, ele vem com essa ideia de ser uma coisa acolhedora e a Estação RAC também abraçou isso e foi super acolhedora. A gente tinha os outros alunos também tendo aula. Do outro lado, no mesmo ambiente, a gente tinha as startups. Então, a gente via ali como era o mundo real. Eu acho que é normal para todo mundo que está começando é sentir bastante dificuldades. E o legal disso é que todo mundo estava unido nisso, todo mundo se ajudava, todo mundo colaborava com o crescimento do outro e os professores estavam super abertos a isso também. Então, você chegar aqui e ver pessoas como você é algo realmente importante e a gente viu isso refletido nos projetos. O meu projeto final foi a Kiga Assistente Social. Ela é um chatbot, dá todas as informações dos procedimentos para pessoas com insuficiência renal crônica. Sinto muito essa deficiência da saúde pública, principalmente porque eu tenho um problema renal. Eu quero trazer soluções na saúde usando tecnologia que possa ajudar principalmente as pessoas com mais carência. O nome do nosso projeto é Ter Economia. E o projeto basicamente é para ajudar as pessoas que estão com dificuldades financeiras a economizarem dinheiro e a guardarem mais renda para não gerar dívidas. Eu gostaria muito de, no futuro, empreender. Juntar o conhecimento que eu tenho com a minha visão no mundo de como eu posso ajudar ainda mais outras pessoas. Eu acho que foi algo revigorante porque aquele ano tinha sido um ano muito difícil para mim. Eu tinha passado por diversos processos seletivos e não tinha sido aprovado nenhum. Passar por esse processo de um mês aqui aprendendo e depois ser convidado para estagiar na Mastertech foi realmente ótimo. Nesse momento, nós, mulheres, homens, todos nós podemos utilizar o nosso conhecimento para melhorar a educação, para melhorar a saúde, para melhorar o transporte, para melhorar a cidade. Então, nós temos muito trabalho para fazer. Bom, eu acho que deu para ver um pouco de como é a estação HAC em si. E esse vídeo me traz vários pontos para comentar, mas eu vou tentar ser breve. Eu acho que a gente, quando eu falei desse exercício que a gente fez, foi de olhar também para o que o ecossistema precisava aqui no Brasil. Precisava de pessoas, precisava de talentos, mas também do que as pessoas precisavam. As pessoas precisavam de oportunidade. A Selic, aquela menina que falou que desenvolveu uma solução voltada para pessoas com problema renal, na segunda semana de aula, a gente não sabia que ela tinha problema renal. Na segunda semana de aula, ela começou a chegar uns dias atrasados. E aí, depois, foram entender com ela, ela falou, poxa, você não pode. O curso que ela fez são quatro meses, das nove às seis da tarde. Das nove da manhã às seis da tarde. É o dia inteiro. É super, super pesado mesmo. São pessoas que saíram do zero, então, a taxa de empregabilidade é de 100% desse curso, e elas são desenvolvedoras, já entram em um nível intermediário. Ela começou a chegar atrasada e falou, poxa, você não pode chegar atrasado, o curso já é pesado, você tem que chegar no horário. Ela falou assim, sabe o que acontece? Eu acordo muito cedo, porque eu tenho que fazer diálise, a hemodiálise, depois da hemodiálise eu venho para cá, então, segunda, quarta e sexta, eu vou ter que chegar uma hora atrasado. Mas não se preocupa que eu vou ficar uma hora depois para compensar, vou fazer trabalho em casa. Então, assim, olha o nível de esforço da pessoa quando ela vê uma oportunidade e vê o que ela está retribuindo no final. Então, ela não fez um app para, vou inventar um novo Airbnb para ganhar dinheiro. Ela falou assim, eu vou inventar um negócio para ajudar pessoas com problemas renais crônicos a não passarem pelo mesmo problema que eu passo. Então, para a gente, isso é um impacto na veia. E acho que essa é uma inovação. Isso é fomentar a inovação. Você está dando ferramentas, espaço, oportunidade, e acreditar nas pessoas e destravando o potencial. Essa menina é genial. Ela simplesmente não tinha tido até então a oportunidade de mostrar a genialidade dela. Então, é muito disso. As pessoas falam, mas como é que vocês estão formando alunos e isso é inovação? É, porque essas pessoas têm um potencial de inovação incrível. E elas estão mostrando no dia a dia. Que história bonita. E para a gente, na agência de inovação, a gente começou também com uma pegada de entender um pouco melhor as questões de inovação social. e aqui tem um exemplo claro de que conceitos podem andar juntos, da inovação tecnológica junto com a inovação social, pensando-se no bem comum, no bem da população. E não só a proposta do Hacking, da questão de inclusão, entender os problemas sociais, entender o contexto em que ele está funcionando, mas também o indivíduo que está lá, que entendeu aquela problemática específica que ela vivia. Uma história muito bonita mesmo. Eu acho que é extremamente impactante para a gente que trabalha com inovação, ver resultados como esse, a gente poder colaborar de alguma forma e servir de exemplo para que a gente tenha ações dentro desse mesmo caminho. Acho que, antes de tudo, principalmente dentro da universidade, nosso grande objetivo é realmente transformar a vida das pessoas, tanto na formação dos alunos, como até mesmo na entrega de soluções tecnológicas, pensando sempre no bem comum. Posso falar dos outros pilares que eu acabei deixando depois? Mas vai ser bem rápido. Bom, um segundo pilar que a gente desenvolveu foi de capacitação de microempreendedores. De novo, a gente fez esse exercício. O Facebook, hoje em dia, é uma das maiores, se não a maior, plataforma para pequenas e médias empresas no mundo. A gente tem 140 milhões de negócios usando a plataforma globalmente. É muita coisa. E é gente que nunca tinha tido acesso. Porque, assim, eu não sei vocês, mas eu trabalhava com o meu pai quando eu era pequeno. Meu pai é comerciante. E ele... Eu sempre falei, pai, olha, a internet está aí, você tem que divulgar seus produtos online, não sei o quê. Ele não entendia nada, mas ele falava, tá bom, vai lá e faz. Aí eu ia fazer orçamentos, na época, com o desenvolvedor para abrir um site. Era caríssimo, demorava meses. Quando eu ficava pronto, meu pai não gostava e falava que não queria mais. Enfim, era aquela tortura. E, enfim, plataformas como essa deram chance a muitos pequenos negócios para que eles ganhassem essa visibilidade online. Mas o que a gente percebeu, olhando, de novo, naquele exercício que a gente fez, olhando aqui para o Brasil, muitos desses microempreendedores estavam vivendo um grande dilema. Porque, de um lado, eles viam que essas novas tecnologias estavam abrindo muitas portas. Então, ótima oportunidade para eu vender, divulgar meu produto gratuitamente online, está aí. E qual era a frustração? Eu não sei fazer nem a minha página no Facebook. Eu não sei criar nem um perfil no Instagram. E, assim, deve ser uma frustração horrível, porque está todo mundo fazendo, todo mundo está falando que é super fácil e a pessoa não consegue fazer. Então, a gente decidiu fazer também na Estação Hacker algo que a gente faz na forma de eventos itinerantes, que é essa qualificação desses microempreendedores para fazerem o básico, de forma orgânica, dentro das nossas plataformas. Então, num chapéu de marketing digital. Mas, obviamente, o que a gente percebeu? Poxa, se ele tem tanta dificuldade com marketing digital, ele tem dificuldade com todos os outros aspectos do negócio. Fluxo de caixa, gestão de caixa, operações de forma geral, seleção de pessoas. Então, a gente falou, a gente não pode dar metade, só um terço, um décimo do que ele precisa. Então, a gente fez uma parceria com a academia, lá em São Paulo, no caso foi a FGV, Escola de Administração de Empresas, e a gente oferece o conteúdo de gestão de negócios para esse microempreendedor. A maioria deles, que a gente atende lá, são empreendedores de necessidade, são pessoas que acabaram perdendo o emprego, a gente teve um período econômico bem difícil, há uns anos atrás, e as pessoas começaram a ter que tocar, ganhar seu dinheiro de alguma forma. Então, a gente recebe essa turma lá e dá esse tipo de qualificação. E a última frente, mas também super impactante, que foi mencionada aqui no vídeo, é de apoiar startups de impacto social. Por que a gente decidiu fazer isso? A gente entendeu que, fazendo esses cursos presenciais, essas qualificações presenciais, tanto na tecnologia quanto para os microempreendedores, a gente conseguiria atingir um determinado público que estava ali disposto a ir até lá com tempo e oportunidade. A gente decidiu não fazer um EAD por N motivos, mas a gente queria impactar pessoas presencialmente, inseri-las no ecossistema, fazer com que esses alunos que vão aplicar para posições depois em empresas de tecnologia já vivessem um pouco desse universo. Então, a gente se sentiu um pouco limitado. Ao mesmo tempo, a gente queria aproximar o universo do trabalho com o universo do aprendizado. Embora todos os cursos já sejam baseados em projetos e com protótipos têm que ser entregues ao final, a gente queria botar as startups junto da galera que estava aprendendo a programar e misturar todo mundo o tempo inteiro. E foi aí que a gente decidiu, então, apoiar as startups. Aí, de novo, fomos olhar para o ecossistema. E o que a gente notou? Programas incríveis. Acho que um deles vai ser na sequência aqui, o pessoal do Innova Abra vai contar um pouco do que eles estão fazendo. Mas, programas incríveis. Naquela altura, o Innova Abra ainda não existia, mas tinha outros programas muito legais, corporativos, voltados para startups. E a gente falou assim, poxa, legal, podemos fazer mais um. Vai ter muita demanda, porque tem muita demanda para isso. Mas a gente decidiu olhar para alguma lacuna. De novo, lacuna é oportunidade. E a gente, então, foi ver as startups de impacto social, que dialogavam muito com o propósito também da estação como um todo. Por quê? Porque existem muito menos, ou quase pouquíssimos programas voltados para startups de impacto social. E a gente falou, poxa, o Facebook é uma empresa de propósito. A gente se propõe a aproximar o mundo, a dar às pessoas esse poder de criar comunidades. Então, empresas de impacto social, elas têm um propósito muito forte. E aí fazia todo sentido juntar, fazer um programa assim. A gente se aliou a uma organização que faz isso há muito tempo aqui no Brasil, que é a Artemisia, que é focada em negócios de impacto social, e criamos uma aceleradora. A gente já... O programa de aceleração dura seis meses, a gente recebe dez startups a cada seis meses, ele envolve, inclui residência também, é um programa de aceleração bem robusto, são muitas horas de conteúdo, e inclui a residência na estação HAC, porque esse mix é fantástico, dos alunos com os empreendedores. Então, a gente está agora na quarta turma, são 40 startups já formadas, dentro do programa, e aí elas acabam, elas ficam seis meses lá, e aí elas acabam crescendo muito, e hoje, então, elas estão nesses outros espaços. Então, a gente tem startups que foram para o Inova Abra, foram para o Cubo, foram para o Campus, foram para tantos outros lugares, e voltaram... E aí eu vou voltar para aquele primeiro ponto que eu falei. O legal do programa de startups é que ele não está limitado às pessoas que estão lá em São Paulo e vão lá para fazer um curso por um determinado período. Porque as startups, muitas já estão buscando uma oportunidade de passar um período em São Paulo por questão de negócio. Então, a gente teve, nessas 40, startups do Brasil inteiro, do Sul, do Nordeste, do Centro-Oeste, a turma atual, a gente tem. Então, é legal que elas vão, participam do programa, e elas voltam e compartilham esse conhecimento adquirido com os ecossistemas locais. E, o melhor de tudo, as soluções que elas estão desenvolvendo impactam o Brasil inteiro. E aí a gente ganha a escala que a gente não conseguia. Então, por exemplo, as três primeiras turmas, as soluções que eles criaram já impactaram 3 milhões de pessoas. Então, assim, a gente conseguiu investir localmente e atingir nacionalmente, sem ter que ir para todos os lugares fazer isso. E acho que só para dar, se a gente tiver tempo, eu queria soltar o outro vídeo que mostra um pouco de que startups de impacto social são essas. São startups que estão juntando... A diáspora.black, ela surge de uma dor que a gente viveu muitas vezes, que é uma situação de constrangimento e discriminação, com atitudes e posicionamentos racistas, tanto dos hóspedes quanto dos anfitriões. Então, a gente oferece turismo com a segurança para o nosso usuário, de que ele vai ser muito bem atendido e que ele não vai passar por nenhum tipo de discriminação. Os moradores nos falaram que eles não tinham onde pagar contas. Eles precisavam pegar um ônibus para pagar uma simples conta de luz. O Banco Maré é uma fintech que se propõe a resolver problemas de pessoas desbancarizadas. Então, nós somos um banco simples para uma vida simples. Municípios de pequeno e médio porte precisam de implementar políticas públicas de alta complexidade e, por outro lado, tem baixo capital social. O Moave é uma GovTech que fornece serviços de tecnologia para melhorar a eficiência de governo. A Estação HAC é o primeiro centro para a inovação que o Facebook abre no mundo. Nós decidimos olhar especificamente para startups de impacto social. Todas elas fazem uso de dados para gerar impacto social. Para empresas de impacto, estar conectado com pessoas que entendem de negócios de impacto é muito importante. E você tem mentorias com pessoas estratégicas de negócio. Você consegue solucionar esses problemas ou, pelo menos, fazer conexões com pessoas que possam te ajudar a escalar e crescer mais rápido. Foi uma troca muito positiva de pessoas que vieram contribuir, que se dispuseram a... Não, vamos sentar aqui e resolver esse problema. Vamos olhar com mais atenção para... Como é que você está lidando com isso? Ah, eu conheço esse software, eu conheço esse aplicativo. No fim, estava todo mundo querendo entender um pouco mais como trazer a visão de diversidade para dentro de suas empresas, como ampliar a noção de impacto que elas estavam gerando. E aqui dentro, tinha um programa que se chama Reprograma, que é para formar mulheres em desenvolvimento. A gente conseguiu trazer mulheres para a nossa equipe e que está tendo resultados fantásticos e agregando muito para o nosso time. Todos os dias, nascem startups em São Paulo, na América Latina, no Brasil como um todo. Mas uma empresa de impacto social, a causa é sempre maior do que o business. Acho que isso também é um grande diferencial de uma aceleração de impacto, porque você consegue crescer e encorajar outras empresas também a seguirem em frente com o mesmo propósito. A gente dobrou de tamanho como empresa, de fato a gente teve aqui um espaço de muita visibilidade. Foi muito bom para a gente o processo de aceleração, para a gente amadurecer a nossa tese de impacto. Então hoje a gente tem muito claro o que a gente está gerando de impacto na ponta, porque aparece muita coisa, muita demanda e é muito importante ter foco. Nós estamos muito mais focados e fomos conectados a investidores, a mídia, o Marés está muito mais conhecido, estamos crescendo para outros estados. Foi muito gratificante, foi transformador. da nossa empresa. Os próximos passos é crescer, crescer sempre mais. Você vê, curiosamente, aqui são duas startups do Rio de Janeiro, que é o Banco Maré e a diáspora.black, e a outra é do interior de São Paulo, nenhuma das de São Paulo capital, que é a Muove, ela mudou de novo, hoje em dia ela chama a Gove. Mas, só para ilustrar, são negócios que estão se propondo a resolver problemas graves. Desbancarização. O Alex, que é o CEO do Banco Maré, ele fala, quando eu cheguei lá na Comunidade da Maré, as pessoas demoravam duas horas para pagar uma conta, para entrar na fila da lotérica. Não é possível um negócio desse. A gente está em 2019. Não dá mais. O pessoal da diáspora.black é gerar renda e fortalecer, para empreendedores negros, e fortalecer a cultura negra. E a Gove é assim, como é que a gente melhora a gestão pública? A gente precisa desesperadamente disso. Usando dados abertos, usando soluções baratas, dados públicos, é simplesmente você tratar esses dados e dar diagnósticos mais eficientes para o gestor que não tem acesso a isso. Curitiba tem uma excelência de gestão pública. Grandes capitais têm mais recursos. E as cidades pequenas? E quando eu falei, só para encerrar, da complementaridade do ecossistema, por exemplo, e eu falei que as startups saíam de lá e iam para outros espaços muito legais, o pessoal da diáspora, por exemplo, está no Inova Bra. Então, é muito legal que a gente tenta, eu acho que o ecossistema se enriquece quando os perfis se complementam. E é assim que eu vejo as iniciativas que grandes empresas estão fazendo lá em São Paulo, no Brasil. Que bacana. Apesar dessa atuação geográfica abrangente, existe algum projeto para ampliar a questão de uma outra estação Hacking, em algum local do país? Existe essa... Essa é a pergunta que eu mais respondo na minha vida. Estou brincando. Tipo Curitiba? Olha, a gente adoraria... É uma cidade, sei lá, um estado vizinho de São Paulo, pode ser, a capital. Pertinho. Pertinho. Meio fria o clima, mas a cidade é muito legal. A gente adoraria, mas é um projeto que está consolidado, está se consolidando em São Paulo, mas a gente, de forma alguma, quis deixar de aprender e de levar um pouco do que a gente está construindo para ecossistemas menos desenvolvidos. Não é o caso de Curitiba, obviamente, que é um ecossistema super robusto, e a gente vê coisas incríveis na área de realidade virtual, realidade aumentada, design, enfim, tantas outras, enfim, serviços financeiros, enfim, vários negócios saindo daqui e virando unicórnio. Mas a gente não consegue abrir outros espaços permanentes. Não está no nosso plano, mas a gente criou, para tentar mitigar um pouco isso e aprender mais do que está rolando nos outros lugares, a Estação Hacking na Estrada, que é uma série de eventos itinerantes. A gente esteve em Curitiba mês retrasado, então, em setembro, a gente esteve aqui. O pessoal da banda, ele participou do evento, inclusive, não sei se mais alguém aqui participou, mas o Estação Hacking na Estrada é isso, é um evento de um dia em que a gente tenta replicar um pouco do que é a Estação Hacking, embora de uma forma mais efêmera. Então, a gente traz, a gente faz um mega bootcamp de programação, então, a gente traz jovens, em geral, jovens de escolas públicas das cidades do Esplanetivar, que de Curitiba vem um mix bem legal de algumas escolas, e eles passam um dia programando, eles chegam às oito e vão sair às seis da tarde e vão ter criado o primeiro site da vida deles, codando mesmo. E, na frente dos startups, a gente faz uma série de painéis, debates, workshops, competição de pitch, mentorias. O objetivo é, como eu falei, é tentar estar mais próximo de lugares onde a gente não pode abrir novas unidades, mas saber o que está rolando, aprender com o que está acontecendo nessas cidades e também compartilhar um pouco do que a gente está vivenciando e ajudando a divulgar também. De eventos que a gente fez, a gente acabou tendo startups que decidiram se inscrever no processo seletivo de aceleração e foram parar em São Paulo. Então, tem esse efeito positivo também que acaba acontecendo. Bacana. Gente, felizmente, estamos chegando no final aqui, pelo horário. Na sequência que a gente vai ter o InovaBrad, a gente vai fazer só um pequeno intervalo. Lucas, muito obrigado pela tua participação. A gente fica super contente de você estar aqui com a gente. Quando a gente encaminhou o convite, sinceramente, eu achei que a resposta ia ser negativa. Ainda bem que deu tudo certo você estar aqui com a gente. Então, assim, é um prazer enorme mesmo para a agência de inovação poder contar contigo aqui e passar um pouquinho a experiência aí do que é o InovaBrad. Então, para a gente começar a nossa bate-papo hoje, queria que você faça um pouquinho de você, da tua carreira, como é que aconteceu até a tua chegada no InovaBrad. Legal. Bom, primeiro, parabéns aí, banda. Está super treinado. Obrigado pela presença. Já está tarde. Eu sei que deve ser super cansativo, mas tomara que o bate-papo seja interessante. Bom, assim como você, eu comecei lá atrás no mercado financeiro. O Bradesco, ele tem uma característica muito peculiar. É a carreira fechada. A gente entra como escriturário, o primeiro cargo. Nosso presidente entrou como escriturário, enfim, eu também. E a gente vai crescendo no banco, galgando. Na área comercial, você vai ter gerente geral, na ponta. E acabou que, em algum momento, eu falei, cara, eu preciso enxergar o que está acontecendo no mundo. E sempre na área comercial, eu decidi ir para fora para entender o que estava acontecendo e mergulhar um pouco, estudar, enfim, na área de inovação e tecnologia. Mas não com viés de mudança de carreira, mas me preparar para ter uma visão um pouco mais holística. Quando eu volto para o Brasil, o banco fala, Lucas, sou de uma vaga aqui, eu sou de Salvador, minha carreira toda foi no Nordeste, ele falou, a gente precisa de você aqui. Eu falei, estou fora. De jeito nenhum, já estou aqui super sólido com minha carreira caminhando bem, não vou para esse negócio de inovação. Apesar de ter estudado, acho que vai ser mais fácil a mim continuar onde eu estou. O banco me chama e apresenta aquele negócio monumental que eu não conhecia ainda e a gente começa o projeto. A minha ida para o Habitar, na verdade, foi porque, eu já vou falar um pouco mais do projeto, a gente precisava colocar uma cara de business nesse mundo da inovação. E eu já chego lá porque a gente estava com essa ideia. Legal. Eu não sei se, quando você comentou a questão da carreira, até fiz, eu trouxe, cadê a Isabela? Isabela está aí? Oi, Isa. Projeta lá aquela foto para mim. Para provar para vocês que a gente começa como escriturário mesmo, eu tinha certeza que você ia me falar isso. Está aqui, o meu primeiro registro, o meu primeiro emprego foi no Banco Bradesco como escriturário. Parabéns, cara. Tomei o shape de grilo ainda, magrinho, carteira antiga, emitida lá em São Paulo ainda, mas o meu primeiro registro, o meu primeiro emprego também foi o Bradesco. Então, eu tenho uma relação de carinho muito grande com o Bradesco. É um banco com uma cultura muito forte, não me deixa mentir aqui, mas ela serviu de base para mim, inclusive, quando eu trabalhei nos outros bancos. Então, eu sou muito grato a esse período que eu passei, foi um curto período no Bradesco, mas eu aprendi demais lá. Então, eu sou muito, muito grato e fico super contente do Bradesco ter tomado esse caminho aí da inovação. Inclusive, você está com mais cara de Bradesco do que hoje. Exatamente, eu tenho mais cara de Bradesco, então, mas, por exemplo, é um banco que tem uma cultura muito forte mesmo e ajuda muito a gente. Minha formação profissional tem até hoje reflexo do Bradesco, a questão de apresentação e tudo mais, de saber lidar com o cliente. Nós, a gente faz as nossas maluquices, ligado 220, mas eu trago no sangue ainda aquela cultura Bradesco que eu tive nesse período. Agora, eu ia te pedir para falar um pouquinho sobre o projeto macro em Nova Brá e depois, na sequência, entrar em detalhes no Nova Brá Habitat, inserir o Nova Brá Habitat. Bacana, bom, sempre gera um pouco de confusão o Nova Brá e o Nova Brá Habitat. Acho que antes de começar a falar do Nova Brá, é preciso olhar para o passado do banco e entender como é que a gente se posiciona no mundo da inovação. O banco sempre teve na fronteira, por mais que seja um banco low profile, a gente fala muito pouco, você falou agora pouco de Internet Banking, nós somos o quarto banco do mundo a implementar o Internet Banking. Somos uma das primeiras empresas na América Latina a usar computador em larga escala. Primeiro o banco a ter uma máquina de sacar dinheiro, primeiro o banco a ter um cartão de crédito. Então, a gente sempre teve ali expertise em estar experimentando, pensando em coisas novas, num mundo que é super tradicional. Em 2012, a gente decidiu mudar um pouco a cara da inovação no banco. A gente sempre teve um departamento que era o guardião da inovação. Porque vocês sabem que as áreas de negócio das grandes empresas, elas não têm tempo de inovar. Elas estão ali batendo meta, recebendo pressão, defendendo estratégias de mercado. E a gente, com o departamento de inovação do banco, com a nossa ideia de colocar um time dando suporte a essas áreas para dar um framework de inovação mais estruturado. Então, trazer uma visão de mercado, de futuro, pesquisa, estruturar isso para desenhar o dia a dia de inovação. Em 2002, a gente cria o modelo Inovabra. Primeira vez que a gente coloca essa marca na frente, mas inicialmente com o projeto de inovação fechado. O que é isso? A gente colocava um time para interagir com as áreas do banco e levar para o departamento de desenvolvimento. Ou seja, a gente ajudava a estruturar as dores e levar para o desenvolvimento. Apesar de a gente ter 3 mil pessoas na área de desenvolvimento, os projetos não andam tão rápido quanto a gente quer. Não é tão trivial. Principalmente se você é uma área que não está tocando no P&L ali de forma muito estruturada. Então, começa uma batalha. Em 2014, começa aquele boom das startups e a gente fala cara, precisa criar um programa para começar a conversar com esse ente que a gente ainda não conhece. E aí surge Nova Bras Startups. Um programa anual onde a gente abria o mercado e dizia startups, bate aqui na minha porta e oferece o seu produto, independente do que ele seja. Vamos ver se dá jogo. No primeiro ano, 350 startups. No segundo, 600. A gente se deparou no quinto ano e tinha passado 3.400 startups. Por naturalmente, não dá para olhar na lupa. A gente não tem braço para isso. E o pior é que alguma das que a gente não aprovava depois de três, quatro meses estourava no mercado. Aí vocês imaginam como é que funcionava. Gente, passou por aqui, vocês não viram. Precisamos estruturar isso melhor. esse programa passa a ser mensal. Hoje, toda startup que queira fechar negócio com banco, a gente tem alguns direcionadores estratégicos, a gente vai ao mercado, pesquisa e coloca na esteira de conexão. Feito isso, muita coisa boa passou, a gente cria um fundo de investimento. Começa com 100 milhões, a gente consome esse fundo, 200 milhões, a gente consome o fundo de novo e agora está em 400. Um CVC tradicional, a gente sempre investindo de forma minoritária, mas de forma que o banco seja uma mola propulsora de negócio para essa startup. Você sabe bem, empresa grande, se a gente compra e pluga, ela some, ela derrete ali naquele mundo e a gente não consegue aproveitar do viés de inovação. Caminha um pouco mais, vem a Bia do Bradesco, tudo isso ligado a Nova Bras. Acho que um lance interessante da Bia do Bradesco, por que a gente está tão na frente nesse mercado de IA de bancos? A Bia ficou dois anos interagindo entre os funcionários das agências e a própria Bia. Quando o funcionário tinha uma dúvida sobre o portfólio de produtos e serviços do banco, que é super complexo, ao invés de ir no normativo tradicional lá, procurar 50 páginas, ele ia na Bia. E a Bia não sabia no começo, mas ela passa a aprender, ela passa a ganhar musculatura e maturidade. Então, dois anos de aprendizado, de amadurecimento, a gente coloca ela na frente do cliente e hoje já são mais de 210 milhões de interações entre a Bia e o cliente, 55 milhões pelo WhatsApp. Ou seja, a gente está cada dia aprendendo a se comunicar com esse cliente. Passa um pouco, ou a gente vai para um escritório em Nova York interagir com startups dos Estados Unidos e aí vai um exercício de humildade, porque aqui quando a gente negocia com uma empresa nós somos o Bradesco. É muito confortável. Quando a gente vai para Nova York a gente senta na mesa com uma startup para quem? Então, não é tão trivial assim, a gente começa a entender que nem sempre a gente vai ter o poder de negociação. E a gente consegue trazer coisa muito interessante para o Brasil. Depois, por último, penúltimo, a gente vai para condensar 16 laboratórios de tecnologia que a gente tinha. Eventualmente, um projeto passava por 4, 5 laboratórios, cada um no lugar de São Paulo. E a gente cria um ambiente único ali com a cara do Habitat, onde tem Google, Amazon, IBM, Oracle, todo mundo para dar suporte nos projetos do banco e metodologia de AIB. Então, tudo roda muito mais rápido. E, por fim, vem o Habitat. Não sei se já está na hora de eu falar dele, mas foi o último, a cereja do bolo e o objetivo do Habitat era, se a gente aprendeu a conectar um grande banco complexo com a governança duríssima, a conectar com uma startup, porque a gente não replica esse modelo, todo esse conhecimento que a gente adquiriu nesses seis anos de projeto para um ambiente onde a gente tinha além do banco e além de startups, a gente traz os nossos principais clientes. Então, essa era a ideia. No Habitat, a gente tem um modelo super interessante, eu costumo contar essa história, porque a gente tinha um projeto lá de gastar 45 milhões e você pedia um cheque de 45 milhões para um banqueiro, não é fácil. A gente chega no nosso conselheiro, no presidente do conselho do seu Trabuco e fala, chefe, quero montar esse projeto, é super interessante, inovação aberta, a gente precisa de um cheque de 45 milhões. Dá para o senhor fazer? Dá para fazer. Ele faz um cheque de cinco, entrega para a gente. Não dá para construir aquele prédio. E a gente vai ao mercado procurando quem poderia dar um suporte e ser o nosso grande parceiro. Aí vem a ideia, vamos chamar o E-Work, que está em franca expansão aqui no Brasil. E aí hoje o prédio é gerido pelo E-Work. No começo a gente ia ficar com três andares, a gente pega os três andares e lota, chama mais uma reunião, quer mais três, pega os outros três e no final a gente pega o prédio inteiro. Então o prédio hoje ele é composto por 195 startups, 85 grandes empresas, eu estou falando aí de Ford, Fleury, Carrefour, SBT, que colocam os times de inovação no prédio para interagir com startups. E além desses dois atores tem fundos de investimento, consultores, mentores e academia. Mas a partir do momento que a gente chama o nosso grande cliente corporate para estar em um ambiente desse, prometendo inovação, como é que a gente vai certificar de que do outro lado tem capacidade de entrega? E aí vem a nossa metodologia de como entender que uma startup está pronta para sentar na mesa com um cliente desse porte. Isso não é trivial. Então a gente cria um modelo de curadoria. Para uma startup trabalhar no Abitá ela tem que ter recebido investimento profissional, tem um faturamento recorrente de no mínimo 2 milhões de reais. Trabalhar com o eixo de tecnologia de fronteira apesar de ser um banco o espaço de um banco nós somos mais uma empresa que está lá no meio interagindo com as startups. O que isso quer dizer? Porque não dá para ser só fintech não dá para ser uma vertical de indústria. Então ela é super pulverizada tem educação, saúde, enfim das mais diversas áreas de atuação mas a gente além de tudo isso entende que o principal é o eixo de tecnologia que essa startup utiliza. blockchain, IoT, IA, computação imersiva, Big Data e algoritmos e OpenAPI. Trabalhando com essas tecnologias e defendendo esses critérios de maturidade ela pode estar no Abitá e aí que a coisa começa a acontecer. Bacana. E o Abitá eu vi que recentemente também fez uma ampliação para outros estados. Eu não sei como é que está essa estratégia de avanço em outras regiões do país. Bom, quando a gente tomou o prédio inteiro o negócio tinha um risco. A WeWork fez o investimento então o negócio deles o business é muito simples é real estate e ele falou o seguinte ó cara você quer o prédio inteiro pode assumir mas você tem que me garantir um covo de ocupação. Então no primeiro ano você tem que me garantir 60% de ocupação no segundo 80% e no terceiro 90%. E esse delta negativo se você não atingir você me paga aí aquele desconforto já bate. A gente tinha um risco ali de 22 milhões de reais aí o pescoço do seu amigo aqui já entra na reta porque aí já muda de figura o negócio a gente falou não, vamos comprar esse risco. Aí no primeiro ano a gente fecha com a meta de 60% fecha 95% de ocupação. Muito porque a gente consegue gerar valor para quem está lá. E como é que funciona isso? Porque o Habitat em pouco tempo ele lotou e conseguiu trazer diversas empresas e hoje tem uma fila de espera tanto de startups quanto de empresas. São cinco times que trabalham naquele ambiente. Um time que cuida de facilities do dia a dia da operação. O time que cuida de eventos é uma plataforma de eventos. Toda aquela estrutura a gente não cobra se você quiser fazer um evento independente de ser do Habitat de ser cliente do Bradesco de estar conectado com a gente o mais importante e relevante é você ter um conteúdo interessante para trazer para aquele ambiente. Então vocês devem imaginar que de graça naquela localização com aquela estrutura muita gente quer usar. Então a gente faz uma curadoria de no mínimo 60 eventos por semana e a gente consegue subir a régua de qualidade desses eventos. Já foram professores de Harvard, MIT, Stanford, muita gente boa que traz conteúdo super interessante e da maioria das vezes de graça. Então eu já falei de dois times aí, facilities e eventos. E aí três deles fazem a coisa acontecer. Como eu vim de negócio, quando eu sentei lá eu falei, eu preciso de meta. Sempre trabalhei com meta. Se eu sentar aqui e não tiver meta, eu vou entrar em convulsão aqui. Falei, tá bom, como é que a gente vai entender que o Habitat está gerando valor para os habitantes? Negócio fechado, né? Vamos pensar assim? Quantos contratos nasceram no Habitat? Quantos negócios, inovadores, projetos, nascem ali e tocam o cliente do nosso cliente? A gente chuta uma meta, 200 contratos. E nos primeiros meses a coisa não acontecia tão rápido. Eu comecei a ficar preocupado. Saí de onde eu estava, tranquilo, vim para cá e o negócio não está andando. Por quê? Porque a gente achou que se replicasse o modelo do banco para aquelas, no momento, 60 corpos, estava tudo certo. De forma alguma. Cada um tem sua metodologia, governança, política. E aí que a gente começa a entender que precisava de um time para traduzir o mundo das corporações com o mundo das startups. Então, como é que funcionam esses três times hoje? Um deles é o time de corporate. Esse cara tem a missão de ter relacionamento com a corporate e fomentar que ela traga desafios. Ir lá, sair, tomar um show, porque já reclamaram que não tem aqui hoje, mas no habitat tem, quem quiser ir lá conhecer a sua própria vontade. Bater um papo, comer uma pizza para entender onde é que ele pode extrair um desafio dos departamentos da empresa. Essa é a missão, trazer demanda. Na outra, tem um time que conhece profundamente as startups. O cara que conhece do produto, conhece dos sócios, sabe quais são os cases de sucesso. E aí, no meio, o Google tradutou disso tudo. Startup é de Vênus, grande empresa de Marte, o negócio não roda fácil. Só que o time do meio entende exatamente como traduzir essa demanda. Ele já passou por vários daqueles instrumentos que eu te falei. Então, ele tem uma bagagem. Então, ele recebe a demanda, digere aquilo, coloca num framework mais estruturado e aí sim direciona para a startup. Hoje, a gente já fechou mais de 242 projetos no habitat. Então, a gente está indo super bem. Respondendo a sua pergunta de forma mais pragmática, a gente se depara com a seguinte pergunta. Faz sentido ter outro prédio aqui em São Paulo? Não, não faz. Nesse mundo de conexão, a ideia não é essa. A gente sai dali, vai para o Brasil, procura ecossistemas que tenham maturidade, musculatura, a densidade de startup para se conectar com a gente. E a gente acha, inicialmente, a Cátio Porto Digital e tem parcerias. A gente não tem estrutura física ainda, mas eu já te trago uma boa notícia daqui a pouco. Então, quando uma demanda de uma grande empresa dessa eventualmente a gente não consegue achar no habitat, a gente direciona para o Porto Digital e para a Cátio, que já tem startups com o mesmo nível de maturidade algumas delas, e a gente consegue criar uma grande rede de conexão e inovação no Brasil. Bacana. Vem para Curitiba. Bom, a gente vai sair de São Paulo. Legal. E as duas cidades que estão ali no nosso pensamento, Curitiba e Rio de Janeiro. A gente já veio aqui, já rodou, tem vários prédios, a gente adquiriu o HSBC, então a gente já está na fase de namorar aqui a parte de Real Estate para saber onde é que seria interessante. Bacana. O FPR está aberto para a gente estabelecer a polícia. Já fechando o negócio com ele aqui, já aproveitando. Bancar, realmente o DNA do Bradesco ainda está aí. O DNA do Bradesco fica. Aquela coisa, sentou, vamos ver o que a gente vai negociar. Exatamente. Daqui a pouco eu estou assinando alguma coisa aqui. Mas é fundamental para onde quer que a gente vá que a gente se conecte com iniciativa privada, grandes empresas, que esse é o grande DNA do Habitat. A gente é interessante porque tem ali hoje em São Paulo 85 orçamentos de inovação. Vamos pensar assim? A startup que está na pós-aceleração quer basicamente duas coisas. Investimento e cliente. Você dá bom dia para o cara, o cara está com o olho desse tamanho, olhando para você, querendo vender. O cara quer grana ou cliente, basicamente. Então, por isso que a gente tem um ambiente super interessante. Tem 85 times que recebem salário para fechar negócio e inovação. E do outro lado, quem quer vender. Então, esse matching é super interessante, por isso que hoje lá está borbulhando de negócio e faz todo sentido a gente colocar bandeira em outras cidades e como eu te falei, Curitiba e Rio estão no roadmap da gente. Bacana. E é uma coisa que acontece, acaba acontecendo naturalmente. nesse nível, nesse estágio, já os negócios começam a ser gerados quase que naturalmente. Agora, essa interlocução que se comentou da grande organização para falar com as startups é o que a gente sente também no nosso nível dentro da academia com a responsabilidade da agência de inovação, que é realmente fazer essa interlocução entre o setor produtivo e a academia, que a gente também tem esse desafio aqui. E a agência de inovação hoje ela conta com uma equipe que vem praticamente todas as pessoas que compõem vieram do mercado. Então, a gente está com esse trabalho para tentar dar um destaque para a instituição e a gente vem conseguindo também. Mas a gente sabe que mudança de cultura e aí eu tenho que te parabenizar porque eu conheço muito bem a cultura do Bradesco. Não é fácil, você sabe melhor do que eu. Está sendo um grande desafio para a gente também. Como a gente tem tempo e eu queria ver se alguém tem alguma pergunta para fazer para o Lucas. Alguém se prontifica? Vocês podem levar o microfone porque está tranquilo agora. Só um minutinho. Quer vir aqui? Fala daí. Acho que dá para ouvir, tranquilo. Assim como o amigo do Facebook falou que eu respondo essa todo dia também. Estou na ponta da língua. E principalmente interna. O primeiro ponto de fato é se você imaginar a operação do Habitat ela não tem um bottom line. Ela não gera resultado direto. Mas eu vou te explicar as quatro frentes que a gente extrai resultado disso. Primeiro ponto imobiliário. O prédio foi um investimento que a gente tem um baita retorno dele alugando. Mas não faz a diferença. Não mexe o ponteiro no banco. Você deve imaginar o resultado do banco alugar um prédio e peanuts. Por outro lado a gente tem um fundo de investimento com 400 milhões de reais. E você está ali atuando diretamente com as startups no dia a dia você deve imaginar que a gente tem acesso a fazer negócios super interessantes. Então o fundo já está ali quase consumindo 400 milhões com rendimento. A gente vai divulgar em breve e está super bacana super interessante para o banco. Segundo ponto. Terceiro ponto. Quando você sai um pouco do dia a dia tradicional do banco porque os grandes bancos brasileiros a gente compete produtos que são comodos. A gente vem dinheiro e vence quem tem o melhor preço. E cada vez mais a gente está com a margem mais achatada. Principalmente com a taxa de juros caindo agora no final do ano a expectativa é para 4,5. A partir do momento que a gente pega os principais clientes do banco e você traz ele para um ambiente como esse e começa a tocar a estratégia dele e gerar um valor super diferente no ambiente do mercado financeiro naturalmente isso acontece com quase 95% dos clientes que estão lá eles trazem quase toda a operação para a gente. Então isso já tem um reflexo imediato lá na ponta. Por fim a gente tem um impacto de mídia muito forte. Você deve imaginar como você fala um banco se posicionando como um fomentador do empreendedorismo no Brasil. É claro que a gente está com viés em resultado a gente tem esse objetivo até porque a gente foi o primeiro banco a criar uma conta startup. É uma conta que tem uma cesta específica para a startup mais flexível que tem mais a cara de um mundo digital. Mas o principal de se extrair não é nenhum desses pontos. É que como eu te falei o Bradesco é uma dessas empresas que consome inovação. De 20 projetos que a gente já fechou no Habitat a grande maioria deles foi para aumento de receita e naturalmente redução de despesa. Então a gente tem acesso à inovação na ponta ali na primeira linha no primeiro round e leva isso para o banco. Então funciona como um grande aquário ali com régua super alta para trazer mais inovação e naturalmente resultado para o banco. Gente, mais uma pergunta? Todo mundo que está no Habitat paga para estar lá. E lá tem um negócio que é muito interessante. Uma posição da WeWork em São Paulo está na média de R$2.100, R$2.000 mais ou menos. No Habitat é diferente. Uma grande empresa paga R$3.000 por posição. Vocês devem saber que é irrelevante. A Embraer ter duas posições no Habitat e ter uma antena dessa qualidade é irrelevante. Mas para a startup a gente consegue fazer um balanço financeiro e ela paga R$800. É uma baita diferença para um ambiente como esse. Todo mundo que está lá trabalha de forma colaborativa. Pode fechar negócio com outro banco, com as empresas que estão lá, a gente não participa de nada. Quem participa do Habitat é um projeto equity free. Daquelas que a gente investe, essa sim, a gente tem naturalmente um equity, mas as startups que têm mais sucesso nossa, os maiores clientes delas são Itaú, Santander e Bradesco. Ou seja, a gente investe e ela vende para outros bancos. De novo, a gente não quer matar o viés de inovação da startup. Pelo contrário, a gente quer colocar ela num posicionamento diferente, porque já aconteceu no Habitat o seguinte, quando a gente investiu numa startup, a gente fez do Diligence e aprovou, dentro da rodada tinha um outro grande player, ele não fez do Diligence, ele não entrou na empresa, ele falou o seguinte, se o Bradesco aprovou, quem sou eu para não aprovar? Eu vou investir sem olhar. E aconteceu, ou seja, a gente coloca ali uma estampa, uma marca na startup que consegue fechar negócio com uma grande empresa como o Bradesco que dá muita solidez para ela sentar e fechar novos negócios. Só para colocar, está vendo que é o Henrique, o Henrique é um parceiro da agência de inovação que fez essa pergunta, ele recentemente continuou como aluno ainda, não é Henrique? Não mais, não mais aluno, mas ele criou uma startup e inclusive foi premiado recentemente. Parabéns, de repente vai lá para a gente conhecer. Um dos cases de sucesso da UFR, e o Alexandre que fez a primeira pergunta lá também é parceiro da agência de inovação já de algum tempo, ele era da associação dos alunos, de engenharia química, também um grande parceiro da agência, são pessoas, rostos conhecidos aí. Que joia. Pessoal, mais alguma pergunta? Tinha mais uma pessoa. Eu sou Tardelli, professor aqui da universidade, hoje veio toda a minha turma aqui, sou seu colega, inclusive no Bradesco. Tudo bem? Tudo bem, Lucas? Prazer. Seria muito bem-vindo aí na nossa casa, muito obrigado por ter vindo. A minha pergunta é em relação ao desafio que você tem para colocar a inovação dentro do Bradesco. O desafio, como é isso? E o nível de sponsor, de C-level engagement, como que essa estrutura, a quem você tem acesso, ao conselho, como que o banco fomenta isso, te ajuda nesse sentido? Queria que você, por favor, explicasse para a gente essa questão. Muito obrigado. De nada. bom, a inovação em uma empresa como o Bradesco ou outra grande empresa qualquer, ela só acontece se o C-level tiver comprado. Não dá para você rodar um projeto se não tiver ali um grande patrocinador. O que aconteceu com a gente foi o seguinte, a gente tem um approach comercial com as áreas super interessante. Quando a gente quer fazer um teste como startup, a gente tem uma esteira paralela. O que isso quer dizer? Vocês imaginam que se eu quiser contratar uma startup com a governança do banco, é muito simples, manda para o Compras, três orçamentos e vamos brigar. Naturalmente, a IBM já está lá pronta, a Microsoft está pronta para negociar e é muito difícil uma startup conseguir ter a solidez tecnológica, parte burocrática em pé e competir em preço, às vezes, com uma grande empresa dessa. Não é tão trivial. O que acontece é que a gente criou uma esteira paralela. Quando as áreas querem fazer uma prova de conceito, a gente tem ali um esteira agile com orçamento já pré-estabelecido, que não é orçamento da área, ou seja, a gente tira todo o peso operacional e o peso orçamentário da área para fazer a validação dessa prova de conceito. A executiva do banco participa em todas as decisões. Você conhece bem o Bradesco. Todas as decisões são tomadas de forma colegiada. Eu tenho um vice-presidente, eu tenho um diretor executivo, mas eu subo na executiva do banco, apresenta a proposta das startups e todo mundo vota se aquilo faz sentido ou não. A área, de fato, ela precisa dar o ok. Para a gente validar uma startup e testar, a área, o diretor da área tem que dar o ok. Ele dando o ok e a vice-presidência seguindo, a gente faz a experimentação. Depois da experimentação e trazer ali os KPIs, como é que foi aquilo, a gente já consegue ter um andamento com compras mais fácil. Andar com projetos inovadores do banco não é fácil. mas o que é interessante agora é que o momento pede isso. Como eu falei lá atrás, o banco já tem uma história de inovação. E a gente começa a ver agora players surgindo no mercado de forma muito mais agressiva e a gente percebe que é um caminho sem volta, a gente tem que ter um roadmap com muita velocidade testando muita coisa para saber o que consegue encaixar. Grandes projetos do banco nasceram no Inovabra. Exemplo, Next, que é o banco digital. Ele nasceu no Inovabra e a gente abre hoje 7 mil contas por dia num projeto que nasceu daí. Então, acho que o sucesso da gente conseguir tocar o banco é que você começa a entregar resultado em áreas adjacentes. Vai no jurídico, faz uma entrega consistente, vai no RH, faz uma entrega consistente, vai no compras, no patrimônio, e aí você começa a permear áreas do banco para conseguir chegar no core, como foi no caso do Next. Então, essa é uma missão nossa também. A área de inovação tem um grande pensador brasileiro, que eu sou amigo dele, gosto muito dele, que é o Silvio Meira, ele fala que a área de inovação é a área das mentiras realizáveis. Então, você começa a mentir, às vezes o cara não acredita, mas no final, quando você realiza, você está comprado e você começa a tocar outros projetos. Pessoal, mais alguma pergunta do público? Eu fiquei curioso para saber uma coisa, não sei se esse caso já aconteceu, mas existem projetos dos colaboradores do banco mesmo que surgiram e se tornou uma startup ou uma ideia que surgiu dentro dos colaboradores de agência, dos departamentos, tem alguma história assim nesse sentido? A gente tem um programa de sugestão de ideias. Quando esse programa ele chega para a validação e ao filtro, até tem uma premiação para aqueles que dão as ideias mais interessantes, depois daquilo a gente toma a decisão se vai ser para desenvolvimento interno ou para a área de inovação aberta. Como a maioria dos programas que nasceram desse projeto são diretamente no core, a gente sempre leva para a inovação fechada. O que acontece é o seguinte, a inovação aberta é uma ferramenta estratégica para a inovação e principalmente para a mudança na cultura organizacional, mas a grande mudança, a grande inovação que acontece no dia a dia das grandes empresas tem que ser dentro de casa. O Bradesco não vai se transformar plugando startups nele. Não é por aí. A gente tem que ter uma área de desenvolvimento sólida e que esteja ali muito ligada ao negócio para ter capacidade de entrega. Então, respondendo a pergunta, muita coisa acontece, mas vai mais para dentro de casa. Faz dentro, acho que até por questões de sigilo, porque o trabalho em banco que já trabalhou sabe que trabalha quase que constantemente com questões de sigilo e confidencialidade. Então, realmente, é uma coisa meio complicada para você levar para fora. dentro do projeto Nova Habitat também, dentro dessa questão de como o Henrique colocou ali também. A empresa hoje, eu vi que ele é dividido em várias questões, o investimento, a questão da localização. Existe mais algum outro ponto que você não chegou a abordar aqui, ou colocou que haveria a possibilidade de ajudar uma empresa nascente ou algo do tipo? A gente tem e a gente sabe qual é o nosso papel dentro do programa de inovação. No Brasil, existem incubadoras, aceleradoras, muita gente que está ali na pós-aceleração, na tração, não tem tanta gente. E é aí que a gente se insere. De fato, a gente precisa que o ecossistema brasileiro comece a gerar frutos para esses frutos amadurecerem e chegarem no ponto de a gente conseguir colocar na mesa de grandes empresas. O que a gente faz para a startup, de fato, é conseguir conectar essa startup a um executivo de uma grande empresa que quer consumir. Mas o nosso grande papel e a nossa grande contribuição é para a grande empresa. Por quê? Vocês devem imaginar que uma Embraer, ela não vai precisar que eu auxilie a construir um roadmap estratégico para eles. Quem sou eu, Bradesco? Ele não vai fazer uma turbina no habitat. Mas eu posso gerar valor sendo uma antena para ela conhecer soluções que, tradicionalmente, não estão ali no dia a dia dela para evoluir áreas adjacentes. Mas tem outro tipo de empresa que chega lá, dá um abraço no meu time e fala cara, preciso de ajuda, eu vou morrer. Como um jornal, por exemplo. Vocês imaginam um desafio que é um jornal. Se hoje sair uma matéria que o New York Times está começando a perder resultados, você imagina os jornais brasileiros. Então, assim, essa empresa, quando senta no habitat, a gente já tem uma metodologia, inclusive com grandes professores, como Marcelo Nakagawa, na área de inovação. Ele trabalha com a gente lá, de entender qual é o grau de maturidade dessa empresa. A gente entende, faz um diagnóstico do grau de maturidade, e aí sim, depois de identificar o que essa empresa precisa, a gente já tem ali um roadmap bem definido. Se a empresa não tem nada, não tem orçamento, não tem área, não tem projeto, não tem nenhum tipo de desenho, não está ainda lidando com metodologias ágeis, a gente traz o borde da empresa, traz os nossos parceiros para começar a desenhar desde o início, a esboçar como é que seria um programa de inovação para uma empresa como essa. Então, a gente vai amadurecendo a empresa. A nossa maior missão, além de entregar negócio, é conseguir evoluir o grau de maturidade dessas empresas. Exatamente esse é o ponto, porque eu acredito que vai muita gente bater na porta lá e pedir socorro mesmo. Então, acho que isso é muito comum que aconteça. Mais perguntas? Perguntas do público? Tem uma pergunta ali? Tem uma pergunta ali? A resposta é não, mas sim. O habitat não tem esse objetivo. A gente está ali já com aquele cara que eu falei que está vidrado querendo dinheiro para o cliente. Mas o que a gente faz com universidades é o seguinte. A gente está rodando agora um projeto com as zumbidas palmares, por exemplo. A gente chamou os alunos, deu um banho do que é aquele ambiente e dentro de casa eles vão eleger o projeto ganhador. Depois disso, é uma mentoria diferente. Não é incubação. A gente não vai pegar na mão dos caras, mas a gente vai colocar eles no dia a dia de uma startup. Eles vão entrar para entender como é. Sai um pouco da... Eu não sei se vocês perceberam, a gente... O nosso negócio é mais prático. É fechar negócio, é fazer a coisa acontecer. E a nossa forma de ajudar quem quer criar uma startup nesse projeto é trazer eles e fazer com que os nossos CEOs das startups que já estão dando sucesso ajudem eles a passar por esse perrengue que é criar uma startup do zero. Então, naturalmente, já vai vencer ali diversos desafios só de estar junto com esse empresário que já está super acelerado no mercado. Legal. Henrique, mais uma pergunta? Obrigado. 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 O que acontece, na verdade, é o seguinte. Startup, ela tem um produto, mas ela é muito capaz de pivotar sua estratégia e abraçar uma ideia nova. Então, vocês naturalmente imaginam que uma startup que tem ali um time de desenvolvedores, quando a gente apresenta a Bradesco com uma dor estratégica nossa, naturalmente, muitas delas se levantam e falam opa, quero tentar atender. Por mais que esse produto não seja o meu sólido, eu vou tentar ajudar. Então, muitos direcionadores estratégicos do banco, para médio e longo prazo, a gente chama as principais startups, lançam o desafio e elas passam a utilizar aquilo como um novo norteador de negócio. Então, muitas das startups do Habitat entraram com o produto e desenvolveram outro produto através das dores do Bradesco. E não só do Bradesco. Pensando no Habitat como um celeiro de desafios, o que acontece é que as startups vão ganhando mais musculatura cada dia que passa porque elas conseguem se deparar com problemas diferentes e de áreas diferentes. E aí, sim, seguindo novos objetivos. Essa startup que eu citei para você, que é a Semantics, o principal produto delas hoje nasceu de uma dor do Bradesco. E que a gente não fechou o negócio no começo. Então, a gente lançou um desafio, eles desenvolveram o negócio, ficou nota mil, a gente não fechou o negócio, eles começaram a vender. Depois a gente falou, opa, faz sentido, eu quero. E aí a gente começou a utilizar aquele produto. Então, assim, é um exemplo de que, de forma mais colaborativa, a gente consegue fomentar a criação de novos negócios. Mais alguma pergunta do público? bom, o Inovabreli é um... Vamos pensar o seguinte, quando chega uma dor e a gente entende que é preciso evoluir em uma frente, a gente acha aquela dor, a primeira decisão que é tomada é o seguinte, esse desafio deve ser seguido com desenvolvimento interno, inovação fechada, inovação aberta. Essa é a primeira decisão. Se o desafio é core business, super central, a gente já está estruturado, não faz sentido abrir a estratégia do banco para fora, vamos desenvolver em casa. Mas se esse desafio faz todo sentido, a gente precisa de velocidade, trazer alguém que já tem algo super sólido, estruturado, e colocar no banco, aí a gente vai para a inovação aberta. Nesse momento, para esse tipo de dor, o Habitat funciona como um aquário. Então, a gente recebe as dores do banco e tem o grande objetivo de não só no Habitat, mas também no mercado, achar ali uma solução que possa plugar no banco. Mas, além disso, de funcionar como um aquário, nós somos um termômetro e a gente está ali na guerra. Tudo está acontecendo no mercado, São Paulo é o epicentro disso. Então, como o nosso time está ali transitando pelo Brasil, a gente consegue ter a percepção de para onde vai o mercado. Então, muita coisa que está começando a surgir, a gente naturalmente leva para o banco e oferta para as áreas de negócio. E a gente tem conseguido, sim, gerar muitos insights, em alguns casos importantes, reposicionar a área de negócio do banco de forma muito antecipada ao que está acontecendo. A inovação não dá para você acompanhar o que está acontecendo no mundo com notícia. Porque, para um produto dentro de um grande banco, nascer e tocar em um cliente é no mínimo um ano. É muito complexo. Então, vocês imaginam se a gente ficar aqui sentado querendo ler jornal ou entrar em site, dando Google para saber o que está acontecendo no mundo. Aconteceu. daqui que a gente se prepare para defender aquilo, a gente já perdeu o mercado. Então, a gente precisa estar antenado com as tendências e o Habitat é um grande celeiro para isso, para quando começar a ficar hot uma área, a gente puxar aquilo e colocar o banco para acelerar naquela frente. Legal. Tem mais alguém? Lucas, qual seria o principal desafio para o futuro para o Nova Branca? Como é que você enxerga o principal desafio? A gente tem um impacto importante em 85 empresas, mas, a partir do momento que a gente sai de São Paulo, se conecta em dois estados e agora o grande objetivo é criar uma rede, é fazer com que São Paulo consiga gerar desafios e gere mercado para o Brasil inteiro. É sair um pouco dali e começar a trazer e gerar oportunidades para o Brasil. O Bradesco é um banco que nasceu em Marília, está em Osasco, mas ele é um banco do Brasil, um banco brasileiro. A gente está em todos os municípios do Brasil. Então, a gente entende que tem a missão de levar esse ecossistema para diversos outros pontos e a gente acredita que em breve conseguir. Essa capilaridade que tem das agências que pode ajudar muito nessa estratégia para o Bradesco, não sei se concorda comigo. Sem dúvida. Em Bradesco, a gente já tem, agora mais do que nunca, a questão da inovação. O Bradesco foi um dos grandes bancos inovadores, principalmente na década de 70, 80. Eu lembro que tinha aqueles monitores grandões ainda. Então, a gente lembra daquela estrutura bancária do tempo. Mas, o Bradesco sempre teve a frente trazendo as inovações. Gente, surgiu mais alguma pergunta, alguma dúvida? Professor? A gente tem um time específico de Open Banking, mas o que o time tem feito é rodar o mundo para entender como é que isso está lá fora. Vai ter oportunidades e vão ter desafios, não tem jeito. Mas o que a gente quer é se posicionar como uma plataforma e a gente já tem projetos como esse, como o MEI, por exemplo. O MEI é uma plataforma onde você não é ainda um Open Banking, mas tem estrutura completa para isso. Você é um empresário que quer abrir uma formalização, se formalizar como um MEI, você entra na plataforma, se formaliza, abre a conta e já tem acesso a soluções de outros parceiros através do Bradesco para incrementar a sua operação. E, naturalmente, a gente está bebendo da fonte de dados e vendendo produtos e serviços do banco. Então, a gente já está estagiando nessa frente. O projeto é de muito sucesso. E, de novo, é algo novo, a gente precisa saber primeiro como é que vai ser essa estrutura, que ainda não está tão clara para a gente. Mas o que a gente tem visto, é um exemplo da Inglaterra, que nem todo mundo usa o Open Banking. Por mais que esteja superestruturado, não é uma coisa que todo mundo consome. Então, a gente precisa entender primeiro como é que vai estar o apetite do brasileiro para isso. Legal. Acho que senti o mercado antes, o comportamento nos próximos meses, acho que nem anos, meses. sem dúvida. Estabelecer as estratégias. Pessoal, mais alguma pergunta? Eu acho que a gente fecha por aqui então, Lucas. Quero te agradecer imensamente, novamente, pela tua presença aqui em Curitiba, aqui na UFPR. Foi um prazer enorme tê-lo aqui. As portas estão abertas para você. As portas estão abertas para o Innova Abra, porque se precisar da UFPR, tem toda a equipe de inovação. O professor Carlos Yamamoto lá em cima, nosso diretor, topou o desafio de fazer esse evento diferente aqui para vocês, com uma cara diferente, para tentar trazer e motivar um modelo novo de eventos dentro de uma universidade. Isso não é comum, geralmente aquelas mesas cheias de sonoridade, então a gente não quis nada disso. Exatamente para trazer uma coisa nova, para tentar motivar as pessoas. A gente vem nessa batalha de implementar a cultura de inovação dentro do nosso ecossistema, um ecossistema que vem em evolução aqui em Curitiba, acho que você deve estar acompanhando bem, questão do apoio, todo o apoio da prefeitura de Curitiba, de todo o ecossistema, todos os stakeholders que estão envolvidos nesse sistema e o Innova Abra, acho que logo vai ter que estar aqui. Bom, gente, agradeço o convite, é um prazer, é a primeira vez que estou em Curitiba, é a primeira vez que estou aqui, sempre os falo muito bem, a gente já está ali super acompanhando, o meu time vem sempre para cá, para esse projeto do Habitat, mas certamente quando a hora chegar da gente estar presente aqui, vocês vão ser um grande parceiro e é super importante que a academia esteja do nosso lado, assim como está lá em São Paulo, aqui vai ser uma mola propulsora para os negócios. Acho que a gente tem muito a aprender com as ações que estão acontecendo e a UFR está nessa toada, de conversas, entender quem está envolvido em inovação, não só no Paraná, mas no país, é por isso que é tão importante a tua presença aqui hoje no nosso evento, para que a gente possa atender adequadamente as demandas sociais, as demandas que a população espera dentro da nossa instituição. Lucas, muito obrigado. Gente, muito obrigado pela presença de todos, os guerreiros que permaneceram desde a parte da tarde com a gente hoje. Ano que vem tem mais, mais Inova Session, a gente vai trazer mais modelos, coisas novas para vocês. E muito obrigado. Inova Session